Olá, bom dia! Estados e municípios têm até amanhã para solicitar recursos e garantir transporte público de graça aos idosos. Desfile em comemoração ao bicentenário da independência reúne milhares de pessoas na esplanada dos ministérios em Brasília. Celebração também para os 100 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil. Quinta-feira, 8 de setembro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e também a multivacinação foi prorrogada até 30 de setembro. Segundo o Ministério da Saúde, a campanha iniciada em 8 de agosto atingiu pouco mais de 35% do público-alvo. O objetivo da campanha é alcançar cobertura vacinal igual ou maior que 95% para a vacina poliomielite na faixa etária de 1 a 5 anos, além de reduzir o número de não vacinados de crianças e adolescentes menores de 15 anos e melhorar as coberturas vacinais, conforme o calendário nacional de vacinação. Eu tenho um convite especial para vocês. Levem seus filhos para as salas de vacinação. São mais de 38 mil espalhadas pelo país. O Brasil tem uma frota de mais de 2 milhões e 500 mil veículos de transporte de cargas e cerca de 1 milhão e 800 mil transportadores. A partir de agora, o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, essencial para que esses profissionais trabalhem, passa a ter validade indeterminada. O Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de Cargas é um documento obrigatório para todos os veículos que transportam mercadorias pelas rodovias do país. O Registro é uma forma de regular a atividade de transporte de cargas no Brasil. Permite maior controle e fiscalização, evitando assim que transportadores ilegais atuem no mercado. Ele serve, sim, como base para desenvolver políticas públicas, como, por exemplo, agora ele está sendo usado para o auxílio caminhoneiro. Ele serve como base para uma regulação da agência, ele serve como base para definir outras políticas e questões de infraestrutura também para o país. Todos que me contrataram pediram, né? A NTT e se não estava vencida. O documento era renovado a cada cinco anos, mas agora vai ter validade indeterminada. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, isso só foi possível porque a agência fez a integração com outras bases de dados. Conforme a gente necessite de ter um processo, por exemplo, de revalidação dos dados, a gente estarta um processo que aqui a gente chama de revalidação ordinária. Que é somente para aqueles que a gente encontre alguma divergência, porque hoje a gente tem condição de fazer a verificação tudo por integração de banco de dados. Os cerca de 400 mil transportadores que estão com registro para vencer terão o documento revalidado automaticamente. Já os que deixaram vencer vão ter que fazer a regularização pelo site da NTT. Arthur trabalha com o transporte de cargas há 25 anos. Para ele, a medida é um ganho para a categoria. Para nós, tempo é dinheiro, então a gente não pode parar, né? Dois bilhões e meio de reais estão sendo investidos pelo governo federal para garantir transporte público de graça para pessoas com 65 anos ou mais. A solicitação dos recursos deve ser feita até amanhã, dia 9 de setembro. Aos 65 anos, a Deilde precisa vir à Brasília pelo menos três vezes por semana para um tratamento de saúde. Ela, que mora em Brasilândia, que fica a 42 quilômetros da capital, tem que pegar dois ônibus só para chegar. Ela conta que o trajeto só é possível porque tem o passe livre e não paga passagem. É muito importante porque se não fosse a pessoa que ganha um salário mínimo, não tem como. Para custear a gratuidade no transporte público coletivo, urbano, semiurbano ou metropolitano aos idosos. Com 65 anos ou mais, a União vai disponibilizar 2 bilhões e 500 milhões de reais a estados, municípios e ao Distrito Federal. Os recursos deverão ser solicitados até o dia 9 de setembro. O cadastramento de propostas pode ser feito na plataforma Mais Brasil e o repasse dos recursos será proporcional à população maior de 65 anos, residente em cada estado e município. O setor de transporte coletivo urbano foi um dos que mais sofreu com a pandemia do coronavírus em razão da diminuição da circulação das pessoas nas cidades do país. E é em razão disso que a gente tem disponível 2 bilhões e 500 milhões de reais para fazer o auxílio a estados e municípios que sofreram com esse problema. O Brasil é o líder no ranking mundial de exportação de carne de frango pelo 18º ano consecutivo. Uma carne que oferece proteína de alto valor biológico comum na mesa do brasileiro e com espaço garantido também no mercado internacional. O Brasil é o país que mais vende frango no planeta, responsável por 35% das exportações mundiais. Os principais compradores são a China e os Emirados Árabes Unidos. No ano passado, foram produzidas mais de 14 milhões de toneladas de carne de frango no Brasil. Deste total, 32% foram exportadas para mais de 150 países, trazendo 7 bilhões e 600 milhões de dólares em receita para o país. Até julho deste ano, mais de 2 milhões e 800 mil toneladas de carne de frango foram exportadas, com receita de 5 bilhões e 600 milhões de dólares. Número 33% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Em cada frango negociado no mundo, a cada 10, 4 são do Brasil. É muito importante, a nossa posição é muito importante no mundo e ajuda, acima de tudo, a distribuir riqueza dentro do nosso país. A liderança do Brasil no ranking de exportadores de frango se repete há 18 anos. Este é o sétimo produto que nós mais vendemos e mais de 67% do que é produzido no país fica aqui e é consumido pelos brasileiros. A Apex Brasil, agência ligada ao Ministério de Relações Exteriores, promove os produtos e serviços brasileiros no exterior, inclusive com a exposição do frango em feiras internacionais. Com esse trabalho, a estimativa é gerar mais de 3 bilhões e 500 milhões de dólares em negócios nas feiras. A gente estava agora em fevereiro lá na GoFood, que é a principal feira de alimentos e bebidas de toda a região árabe. E a gente teve a participação de mais de 30 empresas. Emirados Árabes é o principal, o Brasil é o principal fornecedor de frango halal para a região. No Bicentenário da Independência, brasileiros de várias partes do país foram à Esplanada dos Ministérios em Brasília para acompanhar de perto o desfile cívico-militar de 7 de setembro. Em 2022, o desfile da Independência começou com uma novidade. A Esquadrilha da Fumaça, que tradicionalmente encerra as comemorações na Esplanada dos Ministérios, marcou sua participação na abertura da festa. O grupamento aéreo comemora 70 anos de formação e trouxe uma apresentação diferente. Os aviões A-29 Super Tucano liberaram fumaça nas cores da bandeira do Brasil. É um dever, né, como patriota, né, a nação que nós amamos, o Brasil. A gente tenta sempre que possível acompanhar o desfile de 7 de setembro e ensinar para os nossos filhos o que é ser brasileiro. A pé, tropas da Marinha, Exército e Aeronáutica participaram do desfile com forte presença de mulheres militares. Veículos e equipamentos de defesa desfilaram pela Esplanada, com destaque para a viatura Guarani. Eu acho bonito os carros, os tanques, o vestimento dos policiais, das forças armadas. Eu acho muito emocionante. Forças de segurança levaram viaturas, caminhões e aeronaves. A Polícia Rodoviária Federal desfilou com motocicletas e fez demonstrações de helicóptero. A Polícia Federal levou até um fusquinha para a Esplanada dos Ministérios. Policiais e bombeiros militares do Distrito Federal desfilaram com seu efetivo, exibindo veículos para socorro e resgate. Escolas levaram a bandeira do Brasil e estudantes do Centro de Ensino Fundamental Atos Bulcão, de Brasília, apresentaram uma coreografia. Estou fazendo parte disso, isso é a importância. E minha família estamos aqui hoje, 200 anos, meu Deus, estou fazendo a minha história. Representantes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, compareceram ao desfile, entre eles o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza. O presidente Jair Bolsonaro, antes de participar das comemorações do Bicentenário da Independência, falou com exclusividade com a equipe da TV Brasil. É uma data marcante para nós. Eu lembro do Sesc Centenário, em 72, eu lá na Longíqua, é o Dourado Paulista. E 50 anos passaram muito rápido. 200 de dependência e uma eternidade de liberdade. Sabemos que aqui realmente é uma terra prometida, aqui é um paraíso. Lute pela sua pátria e pela sua liberdade. Com liberdade, você fica sem limites. E teve também comemoração pelos 200 anos da Independência do Brasil em Copacabana, no Rio de Janeiro. Às 8 horas, o disparo de um tiro de canhão no forte de Copacabana marcou o início das comemorações pelo Bicentenário da Independência do Brasil, no Rio de Janeiro. Fogo! Em diversos pontos da cidade, bandas militares se apresentaram ao longo da manhã. Um desfile marítimo com mais de 30 navios do Brasil e de países amigos também fez parte das celebrações. No céu de Copacabana, a Esquadrilha da Fumaça se apresentou. As manobras e piruetas ousadas contagiaram o público. Uma multidão foi à Copacabana para participar do tributo cívico-militar. O evento reuniu representantes das três Forças Armadas e da Sociedade Civil para celebrar o Bicentenário da Independência. O presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou por volta às 3 horas da tarde. Do alto do palanque, montado na Avenida Atlântica, ele acompanhou uma demonstração de saltos de paraquedistas das equipes Cometas do Exército e Falcões da Força Aérea Brasileira. Às 4 da tarde, horário aproximado da proclamação da independência, foi realizada uma salva de gala de 21 tiros disparados por navios da Marinha e respondida pela artilharia de campanha do Exército, que estava no forte de Copacabana. A partir de hoje, o Museu do Ipiranga, em São Paulo, será aberto ao público em geral, dando continuidade à celebração dos 200 anos da independência do Brasil. O museu que foi todo restaurado e ampliado, o público poderá visitar 12 exposições, 11 de longa duração e ainda a amostra temporária Memórias da Independência, aberta por 4 meses. Para visitar o museu, é preciso fazer agendamento. Mais informações no site do museu e até o dia 6 de novembro os ingressos serão de graça. Os 100 anos da primeira transmissão de rádio oficial no Brasil foram comemorados pela empresa Brasil de Comunicação em um evento especial no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira. O público pôde acompanhar a orquestra do Teatro Municipal, tocando trechos de O Guarani, de Carlos Gomes, com a regência do maestro Felipe Brasileis. Em 7 de setembro de 1922, O Guarani foi transmitido do mesmo local, no centenário da Independência do Brasil. E a Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense também se apresentou, interpretando o Choro 6, de Heitor Villa-Lobos. O presidente da EBC, Glenn Valente, participou do lançamento do selo comemorativo dos Correios pelos 100 anos de rádio no Brasil e falou sobre a importância do rádio para o país. A gente tem essa mescla de plataformas, mas o rádio ainda é o rádio, vai continuar sendo rádio, vai ter essa sobrevivência por muitos anos, porque as pessoas gostam de escutar rádio, então vai continuar escutando independente da plataforma e a gente vai estar aqui sempre prestando esse serviço de trazer música clássica de qualidade para a população brasileira. O espetáculo também foi transmitido pela internet nas redes sociais da Rádio Nacional do Brasil. E a gente fica por aqui, uma ótima quinta-feira para você e até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho